Então eu fiz essa compra aqui dessa ferramenta, é um soprador térmico, ele é de 1500 watts e existe mais potente, como eu já tinha dito. Eu fiz questão de saber se ela tinha o uso em milímetro que faz toda a diferença e para que que eu utilizo e para que que foi comprado. Bom, existem diversas coisas que você pode fazer com essa máquina, com um soprador térmico, tanto automotivo, tanto civil, dentre outros. Quando você vai fazer um artesanato, se você tem interesse nessa profissão de artesanato, você vai utilizar um soprador térmico na morilha às vezes. Tanto quanto outra ferramenta bem interessante seria uma arminha de cola, que até tem uma bem interessante que veio no kit para desamassar o carro e todo o kit que eu posso mostrar para vocês depois. Muitas das vezes, na maioria das vezes, um soprador térmico vai desamassar alguns amassados de carro automotivo, só tem que saber usar, tem que ter cautela. Eu já fiz o unboxing dessa ferramenta e mostro todo o kit, os acessórios, etc. sobre ela. Mas o que que eu utilizei para essa ferramenta, o que que eu vou utilizar, da onde que eu nem estava ligando, por exemplo, para isso? Bom, para quem conhece meu canal, eu também faço maltenções em aparelhos de celular e eletrodomésticos e demais eletrônicos. Está muito interessante a pergunta que ele perguntou, eu posso retirar uma tela com o soprador térmico? Oh, que beleza, exatamente, eu vou fazer isso, porque sim dá, só que você tem que ter cautela, tem que ter alguns procedimentos, mas sim, ele vai conseguir, você vai conseguir descender, trocar uma tela do seu aparelho celular, muitas das vezes os aparelhos aí vêm com uma cola mais resistente, que você tem que amolecer, e é a hora que você vai utilizar um soprador térmico. Bom, aqui está lotando de papelada, lotando de ferramentas, porque eu vou continuar postando os vídeos falando um pouco sobre as ferramentas. Existem diversas coisas, mas igual eu falo sempre, aconselho você, pesquise bem antes de comprar, e principalmente, só compre se você tiver certeza que você vai usar. E faça na balança, eu vou usar uma, duas, três vezes, se eu tenho que comprar um produto mais caro, mais duradouro, ou tenho que comprar um produto intermediário. Eu só não recomendo que você compre produtos muito baixos, porque talvez você não consiga usar uma única vez. Então, fique de olho, pesquise bastante o índice de satisfação, para que você não leve tinta nas suas manutenções e nos seus trabalhos. Bom, esse aqui, já está saindo altos testes que eu estou fazendo com essa máquina, testes de precisão, de montar e etc. Várias coisas, desmontar, até mesmo criar formatos, né? Porque você consegue fazer algumas coisas de arte com essa ferramenta também. Então, é isso aí. Se vocês gostaram desse vídeo e querem mais vídeos como esse, larguem um joinha, se inscrevam, compartilhem, deixem o sininho ligado, que vai fazer toda a diferença. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Fui! Fui!